salve salve família hoje aí ó quem tá comigo aí ó aí André ó salve ele tô aqui ó conversando aqui com os telemarts aqui ó ó moça aqui nós tá tudo no vídeo aqui do YouTube entendeu aqui ó já carreta hoje ó ah tá hoje é top é ele não esquece esquece o que falta é você sou eu, seu sorriso precisa do meu, sei que tá morrendo de saudade, vem buscar o que falta é você sou eu, seu sorriso precisa do meu, sei que tá morrendo galera, a cara do André, é dignado, a cara do nosso dignado velho, por que, não fala pra galera por que aí que eu não tô com paciência calma aí, vai comer o horário aí, três horas, eu tô respondendo às três horas aqui, porque é no site lá no, na empresa, olha lá, o que eu acho que é, 527, lá no site da empresa, tinha ônibus, só as três horas, então aí vem correndo, chegou aqui, pode tirar 5 e meia, não, e o foda, aqui ó, ó, nós temos que sair daqui da rodoviária, porque o ônibus vai pegar, ele não para aqui, ele para lá, ó, vamos lá da rua, vamos lá da árvore lá, ó ó, é sacanagem, velho, não, velho, muito sacanagem, cara, nós saí daqui ó, expulso da rodoviária, porque nosso ônibus é diferenciado, ele não para aqui, ele para lá uma eternidade depois aí família, ó, o busão chegou chegou, né chegou, cara eu me desviu, velho ele tá ficando aí umas três horas pera moço, aqui aí também gente o 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